Agronegócios Bem-vindo ao Paracatu Rural O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista Comenta sobre as altas no dólar, milho e soja E queda no petróleo Ontem uma terça-feira aí de alta boa no milho Alta boa na soja Alta no milho na BMF Alta no dólar O dólar comercial fechou a 4,66%, 1% de alta Lógico que essa alta ajudou a puxar o milho na BMF, na B3 Vou comentar daqui a pouquinho Vamos começar primeiro com o petróleo Finalmente caiu, forte queda aí de 1% Negociado a 119,5 barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York A NYMEX Os preços da commodity energética foram pressionados ontem Dia 5 de abril pela valorização do dólar Ante outros divinos, como falei até o dólar nosso acompanhou O dólar índex, que é um dólar que mede todas as comodas Ele estava alta de 0,5% O que torna o combustível menos atraente para os detentores de outras moedas Já que a comercialização é realizada na moeda norte-americana Também repercutiu o lockdown em Xangai, centro financeiro da China Autoridades do país asiático estender as restrições para conter o avanço da doença Nesta quarta-feira, a Administração de Informação de Energia Em inglês, o EIA, divulgará os dados semanais sobre os estoques de petróleo dos Estados Unidos Bom, mas o milho e a soja subiram, em vez de ter realizado lucros O milho em Chicago subiu 1,23% Refletindo os ataques russos ao território ucraniano e demanda chinesa aquecida A valorização do trigo também repercutiu no cereal O milho em maio encerrou a sessão desta terça-feira Em forte valorização de 9 pontos Ou 1,23% na bolsa de Chicago, na Cibote A 759,75 bushel Repercutiu no cereal A valorização quase 3% do trigo O trigo subiu bem ontem Devido à continuidade do conflito leste-europeu A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de milho E quinto maior do trigo Suporte pela perda de potencial produtivo também na América do Sul O SDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Informou que até domingo passado A semeadura do milho nos Estados Unidos Alcançou 2% da área projetada Mesma porcentagem da média normal para o período Já a soja terminou ontem A forte alta de 28 pontos Ou 1,79% na bolsa de Chicago A 1.631 dólares por bushel Em maio, julho 25 pontos Ou 1,5% Negociado a 1.614 dólares Por bushel, suporte pela valorização dos derivados De farelo e óleo que subiram 2% Também sustentou os preços A expressiva valorização do trigo De quase 3,5% como comentei Suporte pela perda do potencial produtivo Na América do Sul Entretanto limitou os ganhos A ampliação do lockdown Na cidade chinesa de Xangai O milho aqui na minha B3 Subiu ontem 1,5% Cotado a R$ 88,50 a saca No maio Julho subiu 1% Negociado a R$ 88,00 a saca O grão foi sustentado Pela valorização de mais de 1% Do câmbio Continuidade da guerra Já que envolve a Ucrânia Quarto maior exportador da commodity Contudo o ganho desta sessão Foi limitado pela conclusão De semeadura do milho do inverno No centro-sul do Brasil E forte ritmo de colheita no milho verão Além da previsão de chuva Em áreas produtoras do país E olhando o gráfico Fundo triplo ali na região Dos R$ 86,00 O milho já está R$ 88,00 R$ 87,00 Temos aí resistências Acima desse patamar aí De R$ 87,00, R$ 88,00 Para buscar os R$ 91,00 A primeira que é a resistência Que é a média móvel de 10 dias E a média móvel de 20 dias Fichou a R$ 93,90 Então logicamente Só acima dos R$ 93,90 Eu acredito que o milho Na minha opinião Possa voltar ali Para a casa dos R$ 100,00 Na B3 Abraços a todos E vai commodities Em instantes Vamos conferir As cotações agropecuárias Fique por aí O programa Paracatu Rural Hoje É o programa mais procurado Pelos empresários Do agronegócio Para poder colocar propaganda Então se você é empresário rural Se você é dono de uma empresa rural Empresa que vende alguma coisa rural Defensivo Sei lá Ração Produtos da roça Pode colocar a sua propaganda No Paracatu Rural Que o seu programa Vai ser A sua marca Ela vai aparecer Nos quatro cantos Aqui do Noroeste Mineiro Então Pessoal que tem internet na roça Assiste O Paracatu Rural No YouTube E aqueles que não tem internet Tem o rádio Ouve O programa Paracatu Rural Tá bom? Então se você que é empresário rural Põe sua propaganda aí Que você não vai estar perdendo Não Viu pessoal Cotações Vamos então conferir as cotações agropecuárias Com fechamento em 5 de abril de 2022 Dólar fechou em R$ 4,6506 Saca de 60 quilos da soja No Porto Paranaguá R$ 176,84 Alta de 1,36% no dia Mas ainda negativo em 5,05% neste mês Arroba do algodão em São Paulo R$ 237,12 Queda de 0,12% no dia 1,21% negativo no mês Milho 60 quilos em São Paulo R$ 90,19 Queda de 1,49% no dia Acumulando negativo em 3,12% no mês Trigo tonelada no Paraná R$ 1,845,26 Queda de 0,06% no dia 1,55% negativo no mês Arroz em Casca Rio Grande do Sul Saca de 50 quilos R$ 76,40 Queda de 0,4% no dia Negativo em 0,46% Negócios reportados do feijão Carioca 7,7,5 em Minas 335 a 345 No Paraná Carioca 7,5,8 325 a 335 Também no Paraná Feijão preto T2, T1 R$ 290 a 300 reais Açúcar 50 quilos em São Paulo R$ 143,25 Queda de 0,29% no dia Café arábica tipo 6 em São Paulo 60 quilos R$ 1,249,98 A alta foi de 0,21% no dia Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul Quilo variando de R$ 9 a 11 reais Suíno vivo Quilo em Minas R$ 5,27 Queda de 2,23% no dia Frango congelado Quilo em São Paulo R$ 7,56 Ovos granja vermelho extra 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte Minas Gerais R$ 170,00 Nelore 8 a 12 meses Mato Grosso do Sul R$ 2,845,66 Queda de 3,62% no dia Boi gordo arroba em São Paulo R$ 3,33,40 Queda de 0,6% no dia Mas ainda positivo em 3,14% no mês Vaca gorda arroba em Urucuia, Minas R$ 280,50 Valor de referência do leite padrão Entregue em março A ser pago em abril Conselete Minas R$ 1,82,60 Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9181-0123 Bem facinho É muito bom porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? He, 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 he E agora os abraços para os ouvintes, internautas e telespectadores Um abraço aí para o Antônio Teixeira Que comenta todos os nossos vídeos no nosso canal YouTube Antônio Mendes No Facebook, tem Sérgio Barcelos Tiago Rosa Maciel José Carlos Juninho Pereira Tem também a Luzia dos Passos E o Alessandro Ruiz Aqui no rádio A Cleide e o seu Ataíde Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo Nas suas redes sociais Seu Paracato Rural fica por aqui Muito obrigado pela sua atenção Para minha querida esposa Paula Beijo, Paula, te amo Você planta e cuida Deus dará o crescimento Até o próximo encontro Que Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural